Pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Conceito Digital, um canal no YouTube, criado aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências aqui no mundo digital, na internet, através do meu computador, através do meu celular, eu consigo ter acesso a infinitas possibilidades, são infinitas possibilidades da gente poder ganhar dinheiro na internet, então você vai pegar aqui as nossas dicas, tá? A gente erra, claro, a gente pode sim errar, somos seres humanos, mas a gente procura sempre melhorar, sempre melhorar, nunca cometer os mesmos erros sempre, tá bom? Então para você que está vindo neste vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal e deixe um comentário, nas descrições deste vídeo. Este vídeo, ele é o oferecimento da MT Games, uma plataforma de jogos online, jogos ao vivo, tanto do campeonato amazonense, paranaense, paulista, campeonato potiguara, matogrossense, tocantins, alagoano, baiano, carioca, catarinense e aí por diante. E outros, também campeonatos, se você quiser, você pode separar por regiões, por países, né? E você vai ter todos os jogos na data de hoje, domingo, dia 9 do 2 de 2020. Um chamado só para lembrar vocês aí, né? Dos jogos de hoje, mostrar aqui algumas telas para vocês, de alguns banners aí, em destaque dos nossos jogos do dia de hoje, tá? É o campeonato mineiro, vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, tá? Do campeonato mineiro, você que é mineiro e deve estar acompanhando aí os jogos. O campeonato paulista, hoje tem aí o jogo de São São Paulo, né? Hoje tem paranaense também aí, o Paranaclube, né? Lituano, enfim, são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jogos, né? Aí o Corinthians contra o Inter de Limeira, tá? São jogos aí que você pode estar aproveitando, né? Tem o time aí do seu coração, ou talvez você já conheça aí um pouco sobre prognóstico esportivo. Você vai fazer uma análise em cada time, né? Que você quiser fazer a tua aposta. Lembrando que as apostas aqui é a partir de 5 reais, tá? Com 5 reais você já consegue estar apostando no seu time. Qual é o depósito mínimo? 20 reais, tá bom? Você vai depositar isso direto agora, pra ficar mais rápido, pra você apostar nos jogos da data de hoje, do 9 de 2 de 2020, você vai ter que depositar na minha conta bancária da Caixa Econômica. Depositou o valor do mínimo de 20 reais, vou estar liberando pra você um cartão com crédito, pra você poder estar fazendo as tuas apostas, tá? Campeonato aí cearense, campeonato aí Liga Espanhola, né? Aí ó, Espanha, hoje tem alguns jogos também aqui ó, alguns jogos aí na Liga Espanhola, tá bom? Você vai fazer isso tudo acessando o site da mtgamescnf.bet, tá vendo aqui ó, mtgames.cnf.bet. Você vai acessar o site, né? Vai fazer aí um depósito, primeiro passo, fazer um depósito, analisou o seu jogo, carrega aí o seu cartão, vou enviar pra você um cartão pra você ativar tudo direto aí na casa de aposta, tá bom? Aí as rodadas também, rodadas aí em destaque, jogo campeonato gaúcho, campeonato gaúcho, campeonato goiano e campeonato maranhense, olha aí ó, hoje mais campeonato carioca, Fluminense, Botafogo, Vasco, bastante jogão aí. Aqui o campeonato paraense, paraense, paraibano e aí vai aí ó gente, mais um aqui em destaque, é aqui o jogo em destaque do Montepiller, jogo aí já é jogo dos gringos aí, né? As melhores cotações aqui na mtgames, tá? Você pode fazer também ter jogos aí internacionais, tá bom? Então vamos aí finalizar aqui este vídeo, dizendo pra você que você pode, tá? Fazer um depósito aí na minha caixa econômica e eu vou estar enviando pra você este saldo, tá? Aí você vai vir aqui em ativar cartão, eu vou enviar pra você um código e o número do cartão e você cria uma senha, tá? Você deposita o mínimo aí de 20 reais, avisa pra mim aqui no grupo do WhatsApp e eu vou estar carregando aí a sua conta, a partir do que está carregando a sua conta você tem aí acesso a fazer aí as suas apostas. Aposta mínima a partir de 5 reais, você pode apostar aqui uma aposta você ganha 5% e se você fazer consecutiva, que é as apostas casadinhas, né? Você pode ir fazendo aqui aí 20 reais, por exemplo, né? Que você pagou lá, né? Então eu estou apostando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Se eu acertar os 6 resultados, eu ganho o máximo da banca aqui que é 20 mil reais, com apenas 20 reais, tá? Com apenas 20 reais, se eu acertar os 6 times aqui eu ganho 20 mil reais, que é a aposta máxima aqui na casa MT Games, tá bom? Então há possibilidade, muito mais chance do que você jogar numa loteria esportiva, perdão, numa loteria aí, nessa loteria federal, onde a possibilidade de você ganhar é 0.0000001%, tá? Aqui você tem tudo muito mais chance, porque aqui não tem manipulação dos jogos, tá? Aqui vai ser decidido no campo, o melhor time, a melhor estratégia, o melhor técnico, a melhor preparação é o que vai ganhar, tá bom? Então, encerrando aqui este vídeo, faça aí as suas apostas, me chame, entre no grupo do WhatsApp, que é o grupo Casa de Aposta MT Games, e nós vamos deixar todas as suas dúvidas lá. Valeu!